Tudo preparado, podemos partir. Vire à esquerda, recalculando a rota. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita e depois continue em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à esquerda. ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Vire à esquerda Pegue a saída à direita E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vamos lá. 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 Vire a direita. Vamos lá. 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 Saia agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.